Dance se souber Toma, 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 toma Se encontra a lapidá Cadê cada um com a sua sorte A frase do dia O carro guardado na minha garage Vizinho pensando que eu fico Frec occurs Ele me, ele me carga Ele me, ele me detesta Fica falando muito vegetativo Os criaturam que pegam Um tiro na tela Jardim, tiram, tiram Jardim, jardim, dat살 Bes 94 no fiel Ciclope, morvado o que vai te fuder Vá puxar dia em toda a com atenção Os criaturam que pegam Quinta pra confiar esse próprio padrão pra te foder Vamos pro jardim dela com atenção Vou te criar te foder Ticatão, ticatão, a sequência da potação Ticatão, ticatão, ela toma porradeiro de leve Ticatão, 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 ticatão Ela gosta de briga da fruta Ticatão, ticatão, a sequência da, a sequência da ticatão Ticatão, 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 ticatão Ticatão, 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 ticatão É os hackers do FL Marca pra nós se ver, pode ser pré-feveira Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo o rabo, sentença de toma, toma Sentença de vá por vá Se você tá preparado, vem no vá por vá Por essa noite o bicho vai pegar Rebolou na galopada, sequência da braba Quero ver se tu vai aguentar Soca, vai, dá-lhe o pau E uma cavada mesmo Matheus Silva que falou Você tá parando em mim o tamanho desse corpo Tô gostando mesmo Matheus Silva que falou Você tá parando em mim o teu amor O DJ, o DJ do baile, que tá me atravessando O DJ, o DJ do baile, que tá me atravessando Solta 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 só que tá me ap обнаружi E mata solta 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 só que tá me ap��안 Para, 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 para Tudo apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Porque isso amor Houve um escurril Febreagus Juntou fígiga Paparalha dum eack Bota a mão na parede love, carete Tu bata no chão E aí E aí Kot Dou SM A novinha safadinha na Suécia se rever A safadinha do mar Na Suécia A novinha safadinha na Suécia É aotta A novinha safadinha na Suécia Música Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja da minha cabeça Da cabeçada ela é pica Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja da minha cabeça Eu vou desculachar É o pesadelo Se tiver vergonha sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz vai saber te alucinar Ai, 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 ela virou bem Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Ela quer foo Na onda da bala ela senta e não para As amigas no meio olhando pra mim Lá ela virou bem Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Eu olho pra você com cara de safada Faço a posição pra tu dar várias tapas Rebola por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xeveca, me satisfei Fica na minha chave, bota com pressão Se machucar, vou não parar não Bota esse velho em cavalo Destravada, vem na galopada, vai levar lá, poda, vai gamar também Mócavala, vem na cavalga, dá pra eu tô na montada, vou querer também Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Muto que é porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Vou tocar porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Você quer marretada, doutor? Maluco, cabelo ruim o ar Diz, diz, dane, ele é o inimigo Eu cair no ar No primeiro encontro ela só inocida Clamamos na terra no bar Criu, criu, criu Criu, criu, criu Criu, criu Não certo, na cama, é de nada A boca não parece que você não sabe Dizem daniel, quer que... Pra tirar minha bad O meu estresse é abasso O que é de nada? E fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te empurrar É nóis O bagulho vai ser de verdade A vida é de uma tua vida 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 Volta pra ela hoje Uma comeira filha da puta O que que tu fez foi uma cumbo Feitiço, tu representou Tu tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou contati preferindo Tá chegando na tua saca, que fraca de sol De cabeça, que fraca de ela Caralho, ela pensa em metade, vai lá na cozinha A noela, o pau torrando Dentro da rai-luz Ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando ela, roçando na fivela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da rai-luz